A ortodontia e a ortopedia funcional dos maxilares são especialidades distintas, muito embora complementares. A ortopedia funcional dos maxilares visa a correção da parte esquelética por meio do reestabelecimento das funções orais normais. Então, uma alteração na deglutição, uma alteração na fala, vai trazer alterações da parte esquelética também. A ortopedia funcional dos maxilares usa, por meio de aparelhos removíveis, reestabelecer essas funções e as funções acontecendo de uma maneira correta vão também corrigir a parte óssea. A ortopedia funcional e a ortodontia conseguem aliar o tratamento funcional e o tratamento estético. A importância do profissional ter a formação nas duas especialidades é porque ele consegue abordar o paciente de uma maneira mais integral. É muito importante que uma clínica que trabalhe com ortodontia e também com ortopedia funcional tenha dentro dela a integração com a odontopediatria. Ou seja, uma clínica de odontopediatria não funciona sem a ortodontia e a ortopedia e vice-versa. Quanto antes a gente começar o tratamento, mais rápido o resultado, porque a criança responde mais rápido do que um adolescente. Quanto mais a gente postegar a correção da parte funcional, maiores prejuízos esqueléticos para o paciente. Normalmente a gente já faz intervenção com crianças a partir dos 3 anos, dos 4 anos. A gente tem o recurso de pistas diretas, que são pequenos acréscimos de resina, material de restauração que a gente põe no dentinho para já moldar a função de mastigação dessa criança. Assim como alguns desgastes em pontos específicos dos dentes que vão favorecer uma mastigação correta, os pontos de contato dentário correto, para que tenha um desenvolvimento esquelético correto. Hábitos prolongados de chupeta e dedo podem trazer alterações esqueléticas severas. Se a criança tem uma respiração bucal ou um hábito prolongado de chupeta, isso vai fazer com que aconteçam algumas alterações esqueléticas que podem gerar a médio prazo, por exemplo, uma mordida cruzada. Casos de problemas esqueléticos, dependendo da sua severidade, se não forem tratados durante a fase de crescimento da criança, depois, na fase adulta, vão se tornar casos de alta complexidade que podem ser corrigidos só por meio de cirurgia ortognática. A ortodontia, trabalhando junto com a ortopedia, abordando o paciente desde a primeira infância, vai conseguir unir as correções funcionais como as correções estéticas. A criança que foi assistida e cuidada ortopedicamente, ortodonticamente, durante todo o seu desenvolvimento, tem tudo para chegar na adolescência com um sorriso muito próximo do perfeito. Muitas vezes o profissional começa trabalhando com a ortopedia funcional dos maxilares, faz a correção da parte esquelética por meio da correção muscular, que é o que rege as funções orais, e, num segundo momento, se houver necessidade, ele entra com a ortodontia propriamente dita. A grande maioria dos aparelhos ortodônticos são aparelhos fixos, então, que vão imprimir forças ou nos dentes, ou em determinadas regiões ósseas, para poder fazer essa movimentação. E a gente também tem como artifício os alinhadores, que são os aparelhos invisíveis, plaquinhas removíveis que o paciente coloca, usa em tempo integral, só tira para comer, para escovar o dente, que tem a função de fazer o alinhamento final, para dar a estética final no sorriso. Aqui, o paciente é visto de uma maneira integral, então, para fazer o seu tratamento, a gente leva em consideração a idade do paciente, o tipo de comportamento do paciente, o grau de alterações que o paciente tem e em que fase do seu desenvolvimento essas alterações estão presentes. Alterações funcionais causam problemas esqueléticos. Problemas esqueléticos causam alterações funcionais. A ortopedia e a ortodontia conseguem corrigir de uma forma integral. A ortopedia e a ortodontia conseguem corrigir de uma forma integral. A ortopedia é aquela forma integral, sairat Czym LBR, O que você tem,